Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal APKX Play. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês o melhor aplicativo para você gravar a tela do seu celular. Seja para gravar seus jogos, seus aplicativos ou qualquer coisa que você deseja gravar aí na sua tela. Eu vou mostrar o aplicativo que eu uso para gravar todos os meus tutoriais, que na minha opinião ele é o melhor, porque ele é leve, não tem limite de tempo, e dá para personalizar várias coisas e ainda transferir facilmente para o meu computador. Eu vou mostrar tudo isso aí para você. Nesse vídeo eu vou apresentar ele aqui para vocês e mostrar como é que faz para configurar e usar. Assim você vai fazer uns vídeos bem legais aí para o seu celular. E é muito fácil também você gravar a tela, é só apertar o botão gravar que ele já começa a gravar. E antes de começar, já clica no like aqui embaixo porque ajuda muito na divulgação desse vídeo. E se você quiser conhecer e aprender a utilizar mais aplicativos que facilitam a sua vida, clica aí no inscrever-se e ativa o sino para não perder nenhuma dica. Vamos lá! Então pessoal, o aplicativo é esse aqui, o AZ Screen Recorder. É com ele que eu estou gravando a tela aqui no meu celular. Eu vou explicar aqui as funções dele para você. Eu vou abrir ele aqui, e aqui já é a tela que eu já aperto para gravar. E aqui eu vou para as configurações. Vamos falar aqui dos principais recursos dele que você pode usar para fazer uma gravação boa. O primeiro aqui, são as configurações de vídeo, que são a resolução, a taxa de quadros e o bitrate. Ou seja, a resolução é o tamanho da tela que você quer gravar. A taxa de quadros é bom você deixar em 30 fps mesmo, que é o normal para qualquer gravação aí, para você gravar seus jogos facilmente. E o bitrate aqui, é a qualidade do vídeo. Quanto maior o bitrate aqui, maior é a qualidade do vídeo vai ser. Mas você pode deixar no automático, que ele já faz um negócio bem legal. E o timelapse, essa opção aqui que fica embaixo da orientação, é bem interessante. Se você ativar ela aqui e colocar aqui em cima, o vídeo que você gravar vai ficar em uma velocidade mais alta. Ou seja, se você for gravar um tutorial e quiser que ele fique mais rápido para as pessoas, é só você ativar aqui, colocar o local em mais 3, que ele vai ficar em uma velocidade alta. Ou no mais 12, ou 1.5. Ou no desativar, que vai ficar no normal. Ou se você quiser um vídeo mais lento na sua gravação, você pode colocar aqui para baixo, 2x3, 1x2 e 3x3. Essa opção é interessante. E aqui em gravar áudio, você pode ativar se quer que grave seu microfone ou não. Se você quer um vídeo com som, gravando sua voz ou não. E aqui embaixo em informações de sobreposição, você pode estar escolhendo se você quer adicionar uma marca d'água no seu vídeo. Se você quer adicionar um texto ou um logo. Se eu clicar aqui, vai aparecer as opções para me configurar o texto que eu quero que apareça na tela. Aqui eu personalizo o texto que eu quero. Eu posso colocar o nome do meu canal, se eu quiser uma marca d'água assim, por exemplo. Posso escolher a cor desse texto e o tamanho, etc. Ou colocar uma logo. Se eu ativar aqui e colocar uma logo, eu vou poder carregar uma foto da minha galeria, que ela vai aparecer do lado de um do meu vídeo. É bem interessante essa opção. Embaixo de texto logo, você tem a opção aqui de mostrar a câmera. Quando você ativa essa opção, o Atri vai mostrar uma câmera do lado da sua tela. Você pode gravar mostrando você e a tela do seu celular. Se eu ativá-la aqui, vai mostrar uma câmera. E do lado vai mostrar a opção de configurar essa câmera. Posso posicionar ela do lado da tela e fazer o que eu quiser com ela. Muito interessante. E aqui em temporizador, posso ativar a opção de mostrar o tempo da gravação durante a gravação. Posso ajustar aqui uma contagem regressiva para começar o vídeo. No caso aqui, antes de começar o vídeo, conta dois segundos, que eu personalizei aqui no aplicativo. E eu posso colocar quantos segundos eu quiser antes de começar o vídeo. E aqui em outros, tem algumas outras configurações, como remover anúncios, o tipo de controlador, se você quer que apareça uma barra ou uma bolha inflável do lado da tela. E aqui em diretório de saída, você escolhe aonde você quer que fique a salva as suas gravações. No caso aqui, fica na pasta AZ Recorder Free. Eu posso trocar essa pasta. Posso colocar para as gravações ficarem na pasta Download ou qualquer pasta que eu decidi aqui. E aqui em cima, nessas opções aqui, eu posso ver minha galeria de vídeos gravados. Olha só, aqui aparecem todos os vídeos que eu gravei. E aparecem os prints que eu tirei. O aplicativo também permite tirar print. E esses vídeos que estão aqui, todos esses vídeos que estão aqui nessa parte de vídeo, eu posso transferir ele para o meu computador sem a necessidade de um cabo USB. Eu vou mostrar aqui para vocês como é interessante. Para isso, a gente vai vir aqui, nesses três pontinhos aqui em configurações, e vai aparecer essa opção aqui, transferência Wi-Fi. E olha só quando eu clicar nele. Vai aparecer esse endereço aqui, no meu navegador. E para funcionar, o meu celular deve estar conectado no mesmo Wi-Fi que está o meu computador. Daí é só acessar esse link aqui no meu computador, que vai aparecer todos os vídeos na minha galeria. E eu posso estar baixando os vídeos que eu gravei aqui no meu celular, lá pelo computador. É só acessar esse link que está aqui. É uma função muito interessante do aplicativo. Você não precisa ficar dependendo de cabo USB, caso você edite vídeos pelo computador. E essas aí são as características do AZ Screen Recorder. Um ótimo gravador de tela para Android, cheio de funções úteis para você fazer um vídeo perfeito. E como eu já disse, para gravar é só abrir o aplicativo e vai aparecer uma barra na frente da sua tela. Então é só clicar no botão gravar, que vai ser muito lá intuitivo de você achar, que você vai começar a recordar tudo o que acontece na sua tela. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui. E se você ainda não está inscrito nesse canal e quer conhecer mais aplicativos que facilitam sua vida com o celular, se inscreva e ative o sino para não perder os vídeos toda semana. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Falou!